Oi, oi, oi! Eu tô tão feliz porque já é amanhã, já é amanhã que começa a semana da BNCC. Eu tô muito feliz, muito empolgada, super animada e empolgada porque nós vamos trocar um monte de coisas, um monte de conteúdo sobre a BNCC e eu quero muito, muito, muito compartilhar com você tudo que eu tenho aqui no meu computador, quero dividir com você e te ajudar a entender isso na sua prática, no seu dia a dia, porque ninguém merece sofrer com essa tal da BNCC, né? E eu tô muito feliz, tô passando pra agradecer a sua paciência por esperar até amanhã e eu quero te falar como que vai ser, tá bom? Então, começa amanhã, de manhã eu vou enviar pra vocês um vídeo, uma videoaula, na verdade, explicando algumas coisas, cada dia vai ser uma coisa, explicando como que vai ser, em seguida, mais tarde eu coloco um e-book com a parte escrita dessa videoaula e nós vamos ter momento de tirar dúvidas à noite, porque a maioria de nós está trabalhando, está dentro da sala de aula, está em consultório, enfim, não dá pra gente conversar durante o dia, né? Com tanta atenção. Então, eu vou colocar o vídeo, você vai assistir ao vídeo, faz as suas anotações das suas dúvidas, combinado? Quando eu colocar o e-book, já salva imediatamente no seu computador, já salva no seu drive, já coloca ele aí guardadinho pra você, combinado? Tá? E aí, à noite, depois das 7 horas da noite, do horário de Brasília, eu vou começar a abrir os grupos. Nós somos muitas e muitas pessoas, tá? Nós estamos em diversos grupos, então eu começo às 19 e aí a gente vai aprendendo um tanto por vez, porque não dá pra abrir todo mundo, bater papo com todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Até porque, na verdade, eu até conseguiria, mas essa coisa da tecnologia, né? Chega mensagem, sai mensagem, enfim. A gente vai organizar essas aberturas dos grupos e aí você fica de olho, porque a partir das 7 da noite pode ser que o seu grupo abra, vai ficar um tempo aberto e depois a gente vai fechar, porque como somos muitos, o nosso grupo precisa ter objetividade, ok? Então, é por isso que ele fica fechado a maior parte do tempo e abre pra plantão tira dúvidas, combinado? Então, fica aqui no grupo com a gente, espera amanhã que a gente vai iniciar, à noite você coloca suas dúvidas pra gente conversar e bater papo e se você tiver alguma amiga que vai se beneficiar disso tudo, que precisa entender a BNCC ou se você é coordenadora, né? E precisa que a sua equipe participe disso, porque levar tudo isso pra sua equipe pode ser um desafio, né? Traz sua equipe inteira pra cá, põe todo mundo pra entrar no grupo pra participar dessa semana, é incrível onde a gente vai trocar sem medidas tudo sobre o BNCC, tá bom? Então, um beijo enorme pra você, até amanhã, quando começa a nossa semana.